Olá amigos, é Marco Paiva, é, no Cocó Gourmet, é, vamos preparar pra gente um pernil na brasa, é, 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 é isso aí, como é que está, ó, 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 Hum, muito saboroso, é, é, teremos com sal grosso com ervas, é, a brasa está acesa, é, e vamos esperar de 3 a 4 minutinhos até a carne absorver o sal, pra poder a gente fazer a selagem, é, é, é isso aí, né, então, daqui a pouquinho nós vamos botar na brasa, é, e depois aquele sabor, é, 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 é isso aí, meus amigos, é, é, estamos no Cocó Gourmet, é, e agora, nós vamos temperar a picanha, é, é, botamos salzinho, é, bastante sal, o importante é deixar a carne selada, é, é, é isso aí, entendeu, com bom? Um pedaço, é, um pedaço, é, um salzinho temperado, aromatizado, é, ó, hum, que delícia, é, 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 é isso aí, aquela camadinha de gordura, ó, 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 tá, mais um salzinho, pra gente temperar, é, 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 é isso aí, você tem, ó, 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 uma cosa temperadinha, ó, carne, sal, carnazinha, vamos deixar ela aqui, tá, já tá praticamente com 4 ou 5 minutinhos pra gente solta, e nós vamos levar agora para grelhar, é, é, é isso aí, vamos E o pedaço é bonito, bem bem empeladinho, com uma missão de erros, além de aromatizar O meu churrasco, além, me ajuda muito na digestão, vamos lá levar a grelha Então, quanta carne está ali na grelha, é selão Muito bom, muito bom mesmo É, é isso aí, amigos, é, como é que está o grelhãozinho, ó, 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 suculento, é Nós vamos agora partir ele, é, naquele saboreio Está super lindo, é, 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 é Tchau, tchau.